Se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, Ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. 21 de setembro, ano zero. Hoje é sábado. Como de costume, fomos à sinagoga e fizemos as nossas orações em casa. Enquanto orávamos, lembrei-me da senhora que enterramos ontem. A morte dela me fez pensar na fragilidade que é a nossa vida. Talvez o que consideramos de extrema necessidade hoje amanhã caia no esquecimento. O livro de Eclesiastes me faz perceber essa verdade, de que vivemos mergulhados em uma vaidade infinita. Mas o que de fato importa na vida? O que fará diferença em nosso viver? São perguntas que a reflexão me suscita. Os sonhos de hoje podem tornar-se pesadelos no futuro. O livro de Eclesiastes me faz aprender. Amém.